Tá começando o Desenpedidos Game Show! É o Game Show Oba! 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 Vambora! A primeira prova se chama Junte 76 títulos. Nossos competidores vão correr aqui na Arena Flávia e Flávia. É, eu tenho um. Vão pegar bolinhas aleatórias que estão lá com números que são respectivos aos jogadores. Então é uma prova que precisa de agilidade, velocidade... Mentira, não precisa de nada disso, mano. É só uma grande bagunça. Você vai chegar lá, vai pegar a bolinha na sorte e vai rezar para ser, sei lá, o Daniel Alves já tem 35 títulos, o Neymar tem 23 e tal. A gente vai somar, né? Tem que ir lá, buscar e trazer para a piscininha aqui na frente. Então a ida pelo Flávio em Flávio, a volta pelo Flávio em Flávio. 45 segundos para pegar as bolinhas que vocês acharem que são o suficiente para isso. Um por si, né? Cada um por si e todos contra todos. Beleza, é isso, por favor. É isso. Então, primeira disputa, Bira e Marília! Olha, o bichão preguiça top. Ih, já enfiou a bunda, olha só, virou banheira do Gugu, virou banheira do Gugu. E ele vem, hein? Duas bolinhas, Bira. E ele vem. Três bolinhas, gente. Ai, quase que ia subir ela. Ele tá valendo, outro tempo, acho que a gente tem uma mãe para ele. É brincadeira. Vai, Bira, pega as bolinhas, meu. Pega qualquer coisa, Bira. Ai, meu Deus, a Marília. Eita, a Marília vai fazer a raposa. Que isso? Ficou bebaça no meio. Ficou bebaça. Que isso? Olha o outro, virou nóia no meio. Mas o Júlio vai fazer mais uma viagem, Bira. A Marília vai voltar. Vai acabar. Três, quatro, três, dois. Pronto. Ai, jogou o título pela janela. Então vai, Bira, pegue suas bolinhas aí. Número 11. Número 11 tem seis títulos. Número 4. Tem 32, Bira, Bira, Bira. Número 13. Número 13 tem dez títulos. Número 15. Número 15 tem 33 títulos. Ih, agora passou. Deu ruim. Número 1. Número 9. Número 9. Número 9 tem 31 títulos. Pô, deixa eu ver. Eu sou filha da p***. Bom, mano. O bom é que agora eles vão ir mó bem, né? Eles vão pegar pouquinhos. Número 10. E número 10. 69. Tem... Número 10 tem 14 títulos. Bom, claramente eu bati mais de 100 títulos. É isso. O brasileiro sabe quais jogadores vocês pegaram. Vocês não podem saber se ela vai dar de um pro outro. Mas você conseguiu pegar Cristiano Ronaldo e Messi. Nossa, aí você já... Foi além. Estourou. Agora vamos pra Marilinha. Vamos, bora. Primeiro seis. Seis tem quatro títulos. Yes! Oito. Número 8. Tem 32 títulos. Tá bom. Tá bom. Ai, Jesus. 16. Tem 37 títulos. Caramba. 14. Era uma pontinha. Tem 11 títulos. Dois. Número 2. 48. Tem 37 títulos também. Sete. Tem 43 títulos. Vai p*********. Tirou o Daniel Alves da p******. Viva dramático. Número 5. Tem quatro títulos. Essa é a última? É. O número 3. Tem 32 títulos. Viva dramático. Vai ficar dramático. Então, vamos lá. Nosso querido Birajara Iglesio somou 161 pontos. Cheeeey. Não roube não. Já era pra chegar em 76. Eu gostei porque eu também ouvi bastante número alto do da Marília. E a Marília fez 200 pontos. Marília. Vitória do nosso querido Birajara Iglesias. Vamos pro próximo. Próxima etapa aqui na Arena Flávio Inflávez agora. Nossos jogadores terão que somar 176 anos. Vocês vão ter que pegar os jogadores e somar essa idade. Quem chegar mais perto, vence. Bom, eu posso pôr a boda onde eu quiser? Ah! Se tiver quatro, eu pergunto pra tirar ela. Não. Paulo com o chapéu. Esse que eu falei. Olha, olha. O chapéu atrapalhando o Paulo. É que tá seco aqui. Tem que jogar mais água, hein? Sai, chapéu! Sai, chapéu! Não, é na segunda metade. Na segunda metade. Do outro lado. No meio. Sai daí, mano! Não, não, não! Não vale! Não vale! Não vale! Não vale! Não vale! Não vale! O que é essa bolinha? O que é essa bolinha? É do Danilo. Vocês não vão mais não? Não! O Danilo tava na Black Friday, mano. Na Black Friday de bolinha. A não ser que tenha, mano, todos sejam o Hendrick. Beleza, né? Ele é bolinhas difíceis, né? Tá bom, mas vamos lá. Vamos ver qual é que é. Então, vamos começar pelo Danilão? Vambora, mano. Vai pegando aí, Danilão. Doze. Doze. Uma homenagem ao nosso filho do Fred. Um abraço pra ele. Ele tem vinte e oito anos. Quatro. Quarenta. Meu Deus do céu. É seu parceiro, velho. Quarenta. Quarenta. Trinta e sete anos. Quinze. Trinta e seis anos. Nossa, a produção fica pro Chico também. Quatorze. Vinte e seis anos. Onze. Trinta anos. Cinco. Cinco tem vinte e um anos. Ah, moleque. Nove. Trinta e dois anos. Bolinhas. Dez. E por vir, o número dez tem vinte e três anos. Mano. É, Danilão. Acho que eu fui bem. Vamos lá, agora nosso querido Paulão. Por favor, Paulão pegue suas pelotas. Dois. Número dois. Vinte e nove anos. Número treze. Tem vinte e um anos. Número três. Número três. Número três. Vinte e sete anos. Número um. Trinta e quatro anos. Número seis. Número seis. Tem vinte e um anos. E número dezesseis. Número dezesseis. Por fim. Tem. Oitenta. É o Cazu, sei lá o que eu chamo. O maluco. Cazu, ele mesmo. Ia ser bom se tivesse Cazu. Número dezesseis tem trinta e quatro anos. Então, o nosso querido velhaço, que é o mais... Velho. Experiência. Estava empilhado. Estava tentando ser educado, mas o pessoal não deixou mais. Tem mais propriedade quando se fala de idade aqui no canal. Fez duzentos e setenta e três. Quase. 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 Paulão tinha que somar cento e setenta e seis anos. E o Paulão somou. Gostei. Abre mais umzinho. Gostei, mano. Muito bom. Porque tinha que somar cento e setenta e seis, o Paulão fez cento e sessenta e seis. Ui, moleque! Chegou o Paulão. Verdade. Agora, só quem não jogou ainda é a Bianca. Bianca, quem você escolhe para enfrentar? Amarilha ou Bira? Pode ser o Bira. É isso. Então, vambora. A prova agora se chama Só Pelé. Porque tem que ir lá e buscar mil gols. Fechado? Gostei. É isso. É isso. Só Pelé. Só Pelé. Maradona. Um abração. Vai, Bianca. Vai, Bibi. Bianca comete na corrida. Grande potencial. O que é isso, mano? É mil, Bira. É mil, Bira. É mil. Empurra, Bira. Não, Bira. Não. Volta. Não é isso, mano. Volta. É mentira. Ele tá te ganando. Volta. Bianca, empurra o Bira. Quer comete com ele? Errou. Olha, Bianca trouxe tudo no sutiã. Não vai lá, hein? Garantiu já. Joga. Não erra, Bira. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar, Bira. 3... 2... 1... 2... Não, valeu. Valeu. Ele já tinha saído da mão dele. Bobinha, assim foi bem. Posso começar por você, Bianquinha? Então vamos lá, pegue suas bolinhas. Número 9. Número 9, 307 gols. Ai, Bob, 13. Número 13 tem 61 gols. Seis. 23 gols. Um papo. 14. Toma corneta. O número 14, não esperava. Tem 105 gols. 7. Tem 67 gols. Caraca. Número 10. Tem 205 gols. Oi, Ben. E o número 1? 672 gols. Que merda, velho. Que merda, velho. Eu achei que eu ia pegar os 600, mano. É quase o maior de todos esse aí. Bira, torceu pra pegar o Pelé e o Oliver Kama. Vamos lá. Número 8. Bira, o número 8, meu querido Bira, tem 44 gols. Opa, que bacana. Número 4. O número 4 tem 495 gols. Número 2. 434 gols. Foi ligeiro. Número 11. 270 gols. Aí já não tá legal. Número 5, 6 gols. 43 gols. Top. Foi bem. Foi bem. Tô feliz e contente, mano. Obrigado. Ninguém pegou o maior de todos, que é o nosso querido Christian 1. O nosso tem 803 gols neste momento. Caralho. E estamos gravando aqui. Vamos lá. Primeira disputa da Bianca. Segunda e última disputa do Bira. Exatamente. Você já tem uma vitória, né, Birão? Já tem uma vitória. Vou em busca da segunda. Se você for pra segunda, você já escapa do castigo, porque os dois últimos pagam castigo. Isso já é um avanço assim, cara. Incrível, né? Começar o ano assim, o ano vai ser bom, velho. É isso. Então eu vou começar pela nossa querida Bianquinha. Bianca, você somou o total de 1.440 gols. Ai, meu Deus. Foi bem. E o nosso querido Bira fez 1.286 gols. Vitória do nosso querido Bira. Parabéns, Bira. Vem forte ali, hein? Vem forte. Vem forte. Vem forte. Em busca desse tipo. Muito bom, meu querido. Birão. Então, vamos pro próximo. Seguimos com a prova só Pelé. Porque a gente gostou dessa aí. Porque realmente é uma caixinha de surpresas, beleza? 30 segundos pra pegar 1.000 gols lá. Fechado? Pula velho. É, dando, dando. Ei, 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 ei. Amarela, trouxe espuma. Pode contar com gols. Pode contar com gols. Pode contar com gols. Deu um carrinho. Deu um carrinho. Deu um carrinho. Olha o golo. Coitadinho. Pronto a base. Que joelho. E vai acabar, hein? Não vou mais? Certeza? Certeza, colega. Não, não, não. É não. Eu tirei a Anto do Apito. É isso. Anto do Apito tá ali fora. Tirei o número 1. É nessas que eu peço, tá vendo? Vamos lá. Começando pelo manuscrito Dan Dan. 3. O número 3 tem 38 gols. 7? O número 7 tem 67 gols. Você pegou o cara de vôlei, mano. Pegou os zagueiros. 11. 270 gols. Melhor. 8. 44 gols. Ah, você tá zoando, mano. Não, mano. Você pegou os zagueiros, Daniel. Você chama de zoeiro isso aqui? Trabalho sério, mano. 13. Um monte de gente. Olha a cara de trabalho sério. Você acha que é brincadeirinha isso aqui? Que não é sério. Respeita a estrutura do Flávio, tá? Pra você ter muita gente envolvida nesse trabalho aqui. Se você puder respeitar a gente, eu te agradeço. Vamos jogar, turma. 13. 61 gols. É um mínimo de 93 gols. Acabou? Acabou. Resultado do Danilo. 20 gols. Danilo tá devendo gols no Serasa. Desses gols que eu fiz ali, 40 tava impedido, vai. Marilhona. 9. 307 gols. Já ganhou. Ah, meu Deus. 4. O número 4 tem 498 gols. Olha, ganho muito além. 5. 43. Isso é 6 ou 9? Isso é 6 ou 9? O número 6 tem 23 gols. 14. O número 14 tem 105 gols. Yes! Acho que eu ganhei, né? Você acha? Você ganhou? Danilão, você acha que você chegou a quantos gols? 192. Muito mais. Muito mais? 342. Mais. Dois? Menos. Quantos que você não emitir nota, Danilo? Você fez 480 gols. Bom gols. Bom gols. Excelente carreira. Eu tenho certeza que ele almeja chegar na cidade. É um bom camisa nova. Com gols. Com gols. Com gols. Grupo com gols. E você, Marília? Eu? Calma. Posso fazer uma continha aqui? Não. Eu lembro. Não, eu lembro quantos gols tinha. Eu lembro. Ah, tá aparecendo assim, ó. 983? Não, né? O quê? Realmente, a gente tá muito cedo. Ela rouba. Ela viu aqui, mano. 966. Mentira! Óbvio que viu, cara. Marília rouba muito, velho. Vitória da Marília na roupa, velho. Foi ladrona. Foi ladrona. Eu olhei, mas foi brincadeira, gente. Mas foi bom disputar com você, Danilo. Foi bom. Então, Danilo já está classificado pro castigo. Parabéns pela sua classificação. Eu classiquei pra alguma coisa. É isso, classiquei pra alguma coisa. Agora, vamos ver quem irá pro castigo. Se será o nosso querido Paulão ou será a nossa querida Bianquetes. Vamos lá, último confronto do nosso vídeo. Bianca tem zero vitórias, o Paulão tem uma. Se Bianca vencer, ela empata o número de vitórias com o Paulo e a Marília. Então, se ela perder, aí ela paga castigo somente com o Danilo mesmo. Estou na zona já. Uma das suas especialidades. Agora, vocês vão ter que trazer pra mim sete títulos de Champions League. E vocês terão 12 segundos. 12 segundos? 12 segundos. Você sabe da minha estrutura física. Exatamente. É um time que tem zero. É pegar e jogar aqui, Bianca. 12 segundos. Gente, peguem duas bolinhas. Dá uma dica. Olha o Paulão. Pronto, tadinho. Parou na metade. Vai ficar dramático. Vai dar o tempo. Vamos lá. Ai meu Deus. Pegou. Vou dar. 5, 4, 3, 2, 1. Vai ficar dramático, meus queridos. Bianca apostou em três bolinhas. Paula apostou em apenas duas. Apostou não. Foi o que eu consegui pegar. Foi a questão de estratégia. Então, vamos lá, Bianca. Como você tem mais, começa aí pra gente. Número 14. O número 14 não tem títulos. Ui, ui, ui. Dois a dois. Nossa, também que você pegou três. Tá pegando, pegou três. Número três. Também não tem títulos. Ai meu Deus do céu, Paulão, eu. Número 11. O número 11 não tem títulos. Ai meu Deus do céu. Qual é sócio? É. Olha o Paulão. Será que tem a orelhão? Eu quero a cinco primeiro. Ah, não. É nove, 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 nove. Ah, número nove, Paulão. Tem duas títulos. E a número um tem quatro Champions League. Então, Paulão, são seis Champions League. Meu Deus, gênio das somas. Vitória do Paulão. Derrota da Bianca que vai pagar o castigo do nosso querido velhaço. Vem Danilo. Vem Danilo. Vem Danilo. Vem Danilo. Vai lá, Bianca. É o melhor, Bianca. Vai lá. Vem Danilo. Cura, Bianca. Pura! Vem Danilo. Fora! É a Bianca! Não, não, não. Vocês estão esvaziando. Não. Você está esvaziando. Estão esvaziando! Estão esvaziando! Então, meus queridos competidores, parabéns! Nossos vencedores Birão e Paulão, um dia a gente tira isso! Você chocou água em mim! Sigam o arroba Fala Sem Gritar, sigam o arroba Toca Pro Bira, sigam o arroba O Paulo Vita, Magalvão S, me sigam! E Danilo Efso, eu sou o arroba Fred, se você não é inscrito no Desimpedido, se inscreva agora e até o próximo Game Show! É o Game Show, uma! É o Game Show, uma! É o Game Show, uma! Vai viver em mim!